Fala galera, você está no gameplay de RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é Nintendo, novamente, não vai fazer conferência na E3 Eu vou primeiro falar as coisas boas, depois as coisas ruins, tá certo? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, foi um vídeo muito legal, feito por um canal chamado... Quer dizer, a Nintendo chamou esses caras para fazer o vídeo para eles, que esse vídeo está no canal da Nintendo Que é a galera do Mega64, eles são muito engraçados, eu me amarro nos vídeos deles Eles fizeram mó zoeira, foi maneiro pra cacete, até o Red, que é o presidente da Nintendo América, entrou na brincadeira Foi muito bom, assim, se isso aí mostrar o posicionamento futuro da Nintendo é positivo, realmente E aí eles mostraram, anunciaram que não vai ter conferência na E3, que vai ser igual ao Nintendo Direct A única diferença que vai ser transmitido na E3, eu vou falar disso depois Mas, né, temos coisas boas Muita gente está fazendo um breakdown desse vídeo Assim, a galera está indo além, né, falando dos easter eggs Não porque tem a porra da música que tocou, porque apareceu o baú do Link, que não sei o que Cara, eles estavam em uma série da Nintendo, certo? A... 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 o vídeo se passa na série da Nintendo Então poderia ter tudo quanto é coisa do Nintendo, né, todo mundo está dando a especular o que seria que a Nintendo fosse anunciar na E3 Bom, é... e outra coisa também que eles realmente anunciaram É que vai ter um torneio de Smash Durante a E3, do Nokia Theater Que é um Nokia... um... é o teatro que é feito o Oscar, tá certo? E nas Best Bites, também não ficou claro em que Best Bike é, se estão em todas as Best Bites, sei lá Mas vai ter um torneio de Smash O negócio que eu não entendi É que se vai ser o torneio do novo Smash ou de outro Smash Eu acho que não tem... deve ser do novo Mas tipo assim, se... se... Eles podem fazer um torneio do jogo, quer dizer que o jogo já está pronto? E... não sei Ficou... ficou uma dúvida Realmente eles deixaram muita coisa no ar e não responderam nenhuma pergunta como já é natural De qualquer jeito Isso é bom O torneio do Smash vai ser muito legal, até porque vai ser antes da Evo, né E se a Nintendo Mandasse bem, cara Eles podiam forçar a barra pra ter o torneio do novo Smash na... Na Evolution Só que... Só vai lançar no fim do ano Né, então... não vai ter E por que que eu acho que não é legal a Nintendo não fazer a conferência? Assim, não é legal, tipo... Pra gente pouco importa, entendeu? A gente vai ver os anúncios e tal Tanto faz Mas pra eles é muito ruim A E3, cara É o grande palco de videogames do mundo Tá certo? É lá que o ano se define Em estratégia de marketing Em termos de marketing É lá que o ano se define A Sony Só tá com essas vendas no Playstation 4 Por causa da E3 que ela fez, cara Por causa de um evento Tá ligado? Porque o mundo inteiro tá olhando pra isso E a Nintendo Fazendo o Nintendo Direct Tipo... Gravado lá e tal Tira muito a proximidade Parece que a Nintendo é uma coisa distante Que ninguém pode falar Tira muito pouco da relevância Da conferência dela Tipo, ano passado, 2013 Foi quando eles começaram com isso E vagabundo ignorou Solenemente A conferência da Nintendo Não os anúncios Óbvio que os anúncios foram bons Mario Kart Super Smash e tal Mas a conferência Ninguém falou nada Sabe? Nada Todo mundo tá falando da conferência da Microsoft Da Ubisoft Da EA Da Sony É uma coisa grande E poderosa Essa conferência na E3 Que a Nintendo escolheu de novo E ignorar Sabe? A Nintendo é uma das grandes Não são todas as empresas Que podem ter um espaço Naquele palco, não, cara E a Nintendo sempre tem Sempre vai ter Mas ela escolhe não fazê-lo Ela escolhe fazer um vídeo Sabe? Eu acho Cada vez que a Nintendo faz isso Ela se distancia mais Do seu consumidor Porque todas as mídias De games do mundo Cobrem a EA3 Sabe? Falam o que tá acontecendo No momento e tal O Direct Né? O Vai ser Play Play Nintendo Nintendo Play Sei lá Não tem isso Tá entendendo? Não é uma coisa espontânea Não tem conferência de imprensa Eu lamento pela Nintendo Por isso Entendo assim Entendo assim Entendo a entender Que toda vez que eu Critico uma coisa da Nintendo Não é porque Eu acho que a Nintendo Tá fudendo com a gente Jamais Se você quer saber Eu acho que a Nintendo É que faz as melhores práticas No mercado inteiro Certo? Que é em prol do consumidor Em prol de inovação Em prol de obras de arte A Nintendo é que melhor faz isso De longe De longe Certo? Não quer dizer que Faça os melhores jogos Que você queira Não Jogos do estilo da Nintendo Ok Mas quando ela faz esse tipo De atitude É prejudicial A ela Somente Sabe? E todos como fãs da Nintendo Se preocupam com isso Certo? Bom Vamos ver O mais importante Na verdade São os anúncios Certo? Mas a E3 Te dá uma visibilidade É coisa que a Nintendo Vai perder esse ano de novo De qualquer jeito Foi anunciado pra dia 10 de junho Tá certo? Eu acho que no mesmo dia Da conferência da Sony Eu acho que Eu acho que Microsoft E a Nintendo No mesmo dia Talvez seja Eu não tenho certeza Mas de qualquer jeito O que a gente pode esperar Da Da Nintendo E3 O que eu gostaria de ver Eu gostaria muito Muito De saber a data do Smash Dos dois Tá? Eu acho que eles já estão Em condição de anunciar Essa data Então eu queria muito Ver a data do Smash Muito Mesmo Outra coisa Mais anúncio sobre o X O Xenoblade Xenoblade Sei lá qual que tá agora A gente precisa saber Alguma coisa desse jogo também Não sabe nada Mas já anunciaram Mas o principal É o Zelda Cadê o Zelda do Wii U? Cadê o primeiro Zelda em HD? O Zelda novo eu digo O Wind Waker em HD Mas é antigo Então eu acho que Se eu posso martelar uma coisa É que é impossível Não mostrar o Zelda Eu acho que é impossível Não mostrar o novo Zelda Tá? Outra coisa que É muito pedido Pra Nintendo Star Fox e F-Zero Cadê essas franquias? Star Fox é demais F-Zero também Dá pra fazer muita coisa boa Com esses jogos E a Nintendo parece que Esquecendo essas franquias Eu gostaria muito De ver Star Fox e F-Zero E outra coisa Do detalhe Eu queria Cadê o Capitão Falco No Smash? Cara Smash sem Capitão Falco? Maluco? Isso aí Vai ser Vai ter a range No mundo Capitão Falco Um dos personagens mais legais Mais marcantes Falcon Punch Porra Pelo amor de Deus E ele é muito bom O personagem é muito bom Cadê? Não tem que ter Tem que ter Capitão Falco no Smash Por favor Nintendo Não tira o Capitão Falco no Smash Pelo amor de Deus E aí eu gostaria de ver Mais jogos pro Wii U Bayonetta 2 Verdade de lançamento Já tá marcado Vai ter Vai ter Verdade de lançamento E mais jogos Pro Wii U Outra coisa que a gente Não está esperando Novos IPs Novidade Sei lá Eu espero que a Nintendo Entenda Que a C3 é determinante Pro Wii U Se eles ainda querem Alguma coisa com o Wii U O que a gente sempre fica em dúvida Mas se eles realmente quiserem Vamos esperar Eles devem mostrar Fatal Frame Tomara que eles mostrem Alguma coisa do Fatal Frame Uma interação com o Pad Com o Fatal Frame Vai ser legal De eles fazerem Vamos ver o que vai acontecer Né Não sei Vamos lá Eu fico triste Por essa coisa da Nintendo Não fazer conferência na E3 E fico feliz Por eles estarem falando Da E3 pelo menos O vídeo é muito legal Não esqueça de ver Tá aqui na descrição O link do vídeo Vale a pena Mega 64 Tá muito engraçado Esses caras Eu sou muito comédia E o vídeo ficou muito legal E vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Tá bom Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários São 6 vídeos ou mais Todos os dias Clica no gostei Adicione esse vídeo Por favor Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Valeu